Você deseja lucrar nessa Páscoa, mas ainda não sabe como? A Páscoa tem se mostrado um ótimo período para gerar bons negócios. Os ovos de chocolate artesanais têm sido cada vez mais procurados pelo consumidor. Para quem trabalha com doces, a Páscoa é uma das melhores datas do ano. As pessoas querem produtos diferentes que não encontram em qualquer loja. Ou seja, a expectativa do comércio para a Páscoa deste ano é de crescimento até 6% nas vendas, segundo o consultor de varejo, Marcos Quintarelli. Ano passado, a procura foi tão grande por curso de ovo de Páscoa, e esse ano está sendo muito maior para oferecer. Muito além da técnica, é na hora de escolher um curso, é importante que a pessoa busque não apenas a técnica do ovo da Páscoa, mas também técnicas de armazenamento, produtividade e até mesmo noção de administração. Saia na frente dos seus concorrentes e aprenda a fazer ovos de Páscoa diferenciados e bem lucrativos. A Marcia Toso, fundadora da Tudo de Cake, escola online de confeitaria, e especialista em marketing e transformação, tem um foco total em ajudar milhares de mulheres a realizarem seus sonhos através do empreendedorismo e conquistar seu lugar no mercado. Hoje a escola conta com mais de 55 mil alunas no curso de confeitaria espalhada em mais de 26 países. Já impactou mais de um milhão de mulheres com seus vídeos, e-books, cursos, palestras e outros materiais online. Dá uma olhada. Essas são só algumas de nossas alunas. Nesse curso ela te mostra todos os segredos para preparar ovos de Páscoa mais saborosos da sua vida, e isso sem falar da lucratividade. O curso é muito fácil de entender, com passo a passo super bem explicadinho, e vídeos que vão te ajudar a preparar tudo com perfeição. Aulas 100% em vídeo, derretimento, temperagem, cristalização sem erro, ovos de chocolate de colher, recheios trufados que mais vendem, e receitinhas de trufas que vende o ano todo. E mais, técnica para colorir e estampar ovos de Páscoa, apostila digital, um mini-book com receitinha para Páscoa mais pedidas, ovo no pote, cenourinho e pasta americana e muito mais. E ainda, grupo exclusivo com alunas de sucesso, assista às aulas do computador celular, certificado de conclusão e melhor sem mensalidade. E alguns bônus gratuitos que você verá clicando no link abaixo. Até quando vai ficar olhando várias pessoas terem sucesso você ficando para trás? Até quando vai ficar esperando as condições perfeitas? Até quando vai ficar rodando atrás de informações de um lado para o outro? E não se preocupe, você não vai pagar nem metade que ela pagou para obter todo esse conhecimento. Você vai pagar menos que o valor de uma pizza que você come por mês, apenas 12 vezes de R$ 12,37. Está disposto a deixar de comer uma pizza esse mês para obter esse conhecimento? Se sua resposta foi sim, clique no link na descrição para acessar o curso Páscoa Lucrativa. Você terá 15 dias de garantia. Caso não goste, devolveremos 100% do seu dinheiro de volta.